A mudança foi necessária porque as duas pistas da Ponte 12 de Setembro, conhecida como Ponte Giratória, no bairro do Recife, tiveram que ser interditadas para essa etapa das obras de requalificação, que começaram desde o ano passado e ainda devem durar quatro meses. A CTTU implantou um plano de circulação temporária de entrada e saída do bairro, invertendo o tráfego da Rua Marquês de Olinda e das Pontes, Maurício de Nassau e Buarque de Macedo. Dando a opção ao condutor de ter para sentido sul tanto a Rua do Imperador, a Dantas Barreto e a Rua do Sol, facilitando assim a saída do bairro. As mudanças afetam todos os veículos e principalmente os ônibus. 76 linhas de ônibus foram alteradas e os coletivos farão percursos maiores por causa dos retornos para entrar e sair do bairro do Recife. Motoristas que vêm da Zona Sul e Zona Oeste continuam usando o Caj de Santa Rita e a Avenida Martins de Barros, mas agora entram à direita, na Ponte Maurício de Nassau, no sentido Marco Zero. Já a saída do bairro está sendo feita pela Ponte Buarque de Macedo. Para quem vai para a Zona Sul ou Oeste, deve pegar à esquerda na Rua do Imperador e seguir pelo Caj de Santa Rita. E quem tiver como destino a Zona Norte, segue normalmente pela Ponte Princesa Isabel. É importante entender que a pessoa que não tem necessidade, que possa evitar, principalmente nos horários de pico, usar a rota alternativa, como a H-Menão Magalhães. E aquele que não tem essa única de poder evitar, que venha com calma, com paciência, respeita a sinalização, não fecha os cruzamentos e procure se orientar com os agentes e com os orientadores que estão, vai ficar o tempo quase todo nos cruzamentos, nos principais cruzamentos da cidade. Agora, o senhor acredita que essas alterações aí na inversão das pontes, ela realmente vai se tornar um percurso um pouco maior ou que vai realmente criar congestionamentos nessa área? Não. Diante da situação que foi imposta através da interdição, a gente criou a melhor condição possível. E a gente vê que isso tem diminuído bastante o impacto. Eu acredito que isso vai facilitar bastante, tanto na chegada como na saída. A gente percebe isso nos primeiros dias e vamos analisar isso no decorrer do período.